Inicialmente não tínhamos primeiro este nome, não queríamos um nome em estrangeiro porque estamos em Portugal e queríamos associar o nome em português, mas depois de ver o projeto todo e pensar num nome fofinho e adequado à criança, acho que qualquer criança gosta de um balão e então ficou Balloons. Balões, palhaços, pipocas, algodão doce. Com isto começou a inauguração da nova loja de roupa infantil em Vila do Conde, a Balloons. Este conceito apareceu e a ideia vem de nós temos pais há pouco tempo, há cerca de dois anos, e nós com a necessidade começámos a procurar no mercado, que já tinha alguma oferta, mas acho que há espaço mais num tipo de nicho, segmento meio do alto-alto, que acho que se enquadra na zona onde nós estamos e tentamos estabelecer aqui a loja. Claro que a vinda de dois meninos, de uma menina e um menino, foi sempre um incentivo para avançar com este projeto. O projeto conta com marcas de referência. Trabalhamos com Mosquino, Pincu, Liju, Elsie, Boss, Tuse, já temos aí um leque de marcas para agora para iniciar, para avançar, Dona Karen. E qual é a peça favorita aqui da loja? Um casaco de pele que tem ali, o que é que lhe mostre? Queremos sim ver o casaco e o resto, nós e os clientes. Gostei de várias coisas, gostei de um casaco, que vi, de umas calças, tem muitas coisas engraçadas. Gosto muito das cores, gosto muito dos modelos, acho que vai ser uma boa aposta, as marcas são excepcionais. Faz efetivamente a diferença daquilo que existe em todo lado e daquilo que efetivamente só existe no lado onde os coordenados saem bonitos, saem perfeitos e em que há qualidade e bom gosto. Acho que uma loja que tenha roupa desta de qualidade é sempre uma boa aposta. Então Mariana, vi-te que estavas ali a tentar experimentar uns calções, estás a gostar da roupa que está daquilo? Sim. Sabe, acho interessante, gosto. E ela também gosta? Sim. Já estava a olhar para os calções e pá, acho que tudo tem a brilho, tudo tem a brilhos. Gosta muito dos brilhos. A inauguração foi no dia 8 de agosto, a loja tem roupa para crianças dos zero, aos 16 anos. Legenda Adriana Zanotto